Tudo começa com a coleta da cera do ouvido. Depois, ela vai para um processo de extração de componentes. Nessa parte vermelha aí do equipamento, tudo é automatizado. Depois, é feita a análise, comparando os resultados do exame chamado cromatograma. Esses gráficos aí na tela do computador. A gente compara o resultado, as substâncias que estão contidas na cera de uma pessoa saudável com pessoas que já têm o diagnóstico dessas doenças. E aí a gente consegue determinar substâncias que estão em comum nos dois casos e substâncias que são consideradas biomarcadores. Ou seja, substâncias que apontam para o aparecimento ou para a progressão de algumas dessas doenças e que podem permitir um melhor acompanhamento e outras opções de tratamento no futuro. O uso da cera de ouvido já está sendo usada para diagnosticar câncer de forma experimental em voluntários através de uma parceria de um hospital de Jaú, em São Paulo. A ideia é do professor Nelson Antoniosi Filho, coordenador do LAMES, do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Aqui no estado, agora, ele abre a possibilidade de uma ampliação de estudo com pacientes voluntários que já têm um diagnóstico de Alzheimer, Parkinson, tumor benigno, displasia ou metaplasia, para haver a possibilidade de tratamentos mais efetivos dessas doenças. Essa colaboração, inclusive, vai ser muito útil, porque essas doenças neurológicas, elas normalmente, elas passam de pai e de mãe para filho, por exemplo. Elas são hereditárias. E aí, provavelmente, os filhos, os parentes dessas pessoas vão se beneficiar disso com o diagnóstico precoce dessas doenças. O projeto conta atualmente com cerca de 60 voluntários. Quanto mais gente, maior o aprofundamento das análises. Para se inscrever, é preciso ter as doenças como Alzheimer, Parkinson, tumor benigno, displasia ou metaplasia, atestados pelo médico, e preencher o formulário do projeto Ser Humem, no site da UFG, até o dia 31 de julho. A cera de ouvido foi escolhida para ser analisada, porque ela mostra de maneira segura as alterações de células presentes em doenças graves, como câncer, Parkinson, Alzheimer e diabetes. A ideia é que os exames, a partir do material, possam ser liberados para toda a população em breve, principalmente com a conclusão do estudo, que já está em estágio mais avançado. A gente espera que realmente essa seja uma nova fronteira na ciência e que permita que um exame simples, com uma simples coleta de cera de ouvido, que é indolor, que é muito simples de ser feita, que é rápida, possa gerar informações muito importantes para poder dar longevidade à população.